3, 4, no erro. Motorizado, autorizado, 1,05, para o motel no fechado. Acima, autorizado, 1,05. Motorizado, motel no fechado. 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 Vamos lá. Controle de Brasília, Guarão no meia. Prossiga. Autorizo o Guarão no meia voar Lúvila para evitar formações. Guarão no meia voa Lúvila. Guarão no meia na proa de Lúvila, muito obrigado. Azul 2558, deixo para nível de voo 1 no 0, 0. Uma centena 2558. Guarão no meia deixo para nível de voo 1 no 0, 0. Guarão no meia deixo para nível 1 no 0, 0. Dois, Tua 3456, Chame Centro-Brasília, 124, 0.5, alterna 135, 0, voa. Boa trabalho, Lúvila, Três, Fla, Centuinha. Cacete, 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 over, Gamba. Lá, 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 Márcia, Téngel, Téngel, Máyca, Holt Pátran, Rád, Téngel, Téngel, Téngel. Lá, Téngel, Holt Pátran, Holt Pátran, Téngel, Téngel. Azul 2558, desça para 7.000 pés, QNH 1.0, 1.9 Eu sento 7.019, eu estou aí, 5.50 Azul 2558, eu vou te preparar, o bravo 1.0, 0.6 Crente, estou aí, 5.50 Azul 2558, autoridade desça para 6.000 pés, QNH 1.0, 1.9 6.000, ajustado 1.019, 2558 Azul 2558, eu estou através do bravo 1.0, 0.6, autorizado o voo mesmo e autorizado a ALS, mostro estabilizado Crente, voando na fura do 006255, a firma estabilizada Controle, Brasília, boa tarde, T-3860, passa 5.000, NAMAT V9 T-3860, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 350, sem restrições 350, sem restrições, T-3860 Oscar, Tango, T-3860, follow traffic, 1 o'clock, 3 miles, echo 190 Guará 1,6, reduz a velocidade para 2.0, nosso Guará 1,6, já está com 2.0, nosso de indicada 7, mantenha Guará 1,6, vai manter Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 210, nosso sequenciamento. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 80, nosso sequenciamento. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 80, nosso sequenciamento. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 80, nosso sequenciamento. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 80, nosso sequenciamento. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 80, sua palposis. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 1080 e Pickens. Oxename A232, inicia a redução de velocidade para 80, nossa sequenciamento. Who can so fine? declaro mn satire atil2. Vamos lá. 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 Recebe a chanela e andando na noite. Recebe com um eco ao ponto da brandição.